2022, nós vai chegar machando Só som de malandro que nós vamos emplacando 2021, foi só aprendizado Pra chegar esse ano e nós tá estruturado Então é vai pra quem se foi Forte pra quem ficou Sigo metendo maçã em cima dos tratos Então é vai pra quem se foi Forte pra quem ficou Sigo metendo maçã em cima dos tratos Então abre espaço Que eu tô pronto pra decolar Deixa o tanque desse avião Que mais tarde é bailão E nós vamos viajar Então abre espaço Que eu tô pronto pra decolar Deixa o tanque desse avião Que mais tarde é bailão E nós vamos viajar Maluqueiro de opinião forte Sem pagar palpa loco, nós é o terror que veio pra ficar Quem não é cabelo que voa, nós não tá à toa Projeto look é a ilusão do rato Não abre espaço, que eu tô pronto pra decolar Deixa o tanque desse avião, que mais tadinho é bailão E nós vamos viajar Não abre espaço, que eu tô pronto pra decolar Deixa o tanque desse avião, que mais tadinho é bailão E nós vamos viajar Não abre espaço, que eu tô pronto pra decolar Deixa o tanque desse avião, que mais tadinho é bailão E nós vamos viajar Não abre espaço, que eu tô pronto pra decolar